e o Ítalo, cara, é aquele cara que quando o bicho pega, aperta é o cara que eu vejo que tem o maior poder ele não tá nem aí quem tá na frente dele, ele vai pra cima o bicho muda a expressão, ele vira outra pessoa, aquele cara tranquilão fora de uma bateria quando ele tá naquele modo dele de ir pra cima, cara, ninguém consegue segurar o Ítalo, é muito difícil mas assim, ele vai ter um caminho muito difícil acho que a primeira bateria dele a primeira é a mais difícil, será? contra o Ítalo? não vou falar mais difícil, mas assim, já vai ser uma bateria que eu acho que pode trazer um estímulo enorme pra ele ele pegar o Ítalo que é um cara que a gente sabe pelo que ele fez no ano passado o cara não tava 100% e conseguiu chegar na final, sem estar 100% mas eu acho que pro Ítalo vai ser importante essa primeira bateria se ele ganhar, ele vai vir com uma confiança ainda maior depois eu acho que o Jack, pelo que ele tem mostrado, lógico que a gente nunca pode descartar ninguém a gente já viu surfistas que não eram favoritos o próprio Adriano fala, né? em Pipeline ele não era favorito e foi campeão mundial sendo campeão em Pipeline então assim não dá pra nunca descartar ninguém mas eu acho que o Jack desses nomes que estão ali é o que tem menos histórico ali e o surf não se encaixa tanto na zona se tiver maior e aí vem o Griffin, né? aí, pra mim o Griffin assim, se ele estivesse na posição do John John de primeiro estar lá esperando eu consideraria ele o grande favorito pra ganhar a Finals pelo que ele já surfou lá o que ele mostra no surf dele mas assim, ele vai ter que pegar um cara antes pra chegar na final e aí eu acho que vai ser uma bateria interessante dele com o Ítalo porque o Griffin é aquele cara muito tranquilo que espera tem paciência e o Ítalo é aquele cara que vai amassando ele não fica esperando muito ele quer fazer acontecer então vai ser uma bateria interessante se o Ítalo chegar lá e passar pelo Griffin e aí depois o John John, cara eu acho que assim o John John pô, falar que o John John não é favorito estando em primeiro é complicado porque é um bicampeão mundial um cara que surfa muito esse ano que ele fez em Al Salvador que é uma onda que lembra todo mundo falou pô, lembra muito a onda mas é um pouco mais forte um pouco mais veloz do que a onda de Tressel a onda de Tressel é um pouco mais lenta mas surfou demais fez uns aéreos assim que a gente não via ele fazer em competição há muito tempo então não dá pra você descartar o John John mas assim eu acho que vindo o Ítalo lá de baixo embalado de que ele vai chegar nessa final com o John John cara, eu acho que o fato que ele vai pô, tremer que isso, né o John John é o John John mas cara, vai ser difícil pra ele e eu tava falando esses dias desculpa te interromper mas é que não sei mas de repente pode fazer diferença já é o terceiro finals do Ítalo contra o primeiro finals do John John é um bicampeão mundial a gente sabe que tá acostumado mas a gente sabe também que o John John tem um certo problema com competitividade que às vezes ele tá meio ali meio aqui nunca disputou um final não sabe como é a pressão de estar lá no dia e tal de repente numa dessas, né e assim você vê o histórico de surfistas sob pressão como o Ítalo funciona bem como ele funcionou bem nas finals que ele participou na Olimpíada o que ele fez lá no Japão nem se fala e eu acho que o John John ele nunca passou por tantos momentos assim de provação sob pressão a gente lembra do primeiro título dele foi por antecipação quando ele levou em Portugal então ele nem teve aquela decisão em pipeline e no outro ano que foi pra pipeline ele precisava que o Gabriel caísse e acabou acontecendo o Gabriel cair e ele foi campeão então assim ele não teve aquela bateria decisiva assim, lógico uma campanha inteira de um campeão mundial lógico tem várias baterias decisivas mas não tem aquela bateria do tudo ou nada aquela do Ita o título mundial do Ita em pipe ali a última bateria que decide em pipe contra o Gabriel e o Gabriel ainda pô cara assim se tem um cara que cresce nesses momentos é o Ítalo o Ítalo é o cara eu lembro assim eu conversando assim com a galera assim quando o Ítalo entrou no circuito todo mundo falava isso dele até o Charlão falou uma vez cara o Ítalo conheço o Ítalo há muito tempo já ele é um moleque assim que não tá nem aí cara pra quem tá na frente ele não quer saber quem é se é Kelly Slater se é Mick Fennig se é Gabriel Medina ele confia muito nele ele tem isso dentro dele muito forte então assim se ele tiver no dia dele cara pô tem como não acreditar que ele possa levar esse título por tudo que ele já fez que ele já demonstrou né então assim como ele tem alternado muito né ele foi bem em Terrupulo depois não foi bem em El Salvador foi bem em Sacorema não foi bem em Fiji então de repente agora é a hora dele bem né tá intercalando ali agora é a hora dele subir e agora só um machismo meu se você quiser entrar nessa ou não mas você acha que o Italo tá mais instigado pra ganhar esse mundial não que precise estar mais instigado mas depois de tudo que aconteceu por exemplo de ficar fora da Olimpíada de não tá na equipe brasileirinha El Salvador ali pro Iza de ter a chance dele ele rolou postagens no Instagram e daí ele meio falando pô que não sei o que você acha que dá um gás extra pra ele nesse finals também eu penso por esse lado com certeza cara e assim eu lembro muito o que aconteceu em Magras naquela entrevista que ele deu depois que ele garantiu a permanência dele como ele falou das coisas negativas que estavam na cabeça dele naquela etapa que ele começou a questionar o que ele vinha fazendo que ele tava era um momento muito ruim na cabeça dele e que ali ele botou pra fora todos os sentimentos estavam ali presos porque ele teve essa chance de ficar fora do corte e eu acho que assim como as coisas têm acontecido como ele tá subindo agora de produção como ele tá voltando a ser o Ítalo que a gente não via há algum tempo eu acho que ele vai vir muito embalado eu acho que ele vai vir com essa mentalidade muito forte e ele chegando com a última vaga eu acho que se tem um cara que vai entrar fala leve em relação a tudo como as coisas estavam no meio do ano como elas estão agora pra ele vai ser o Ítalo porque ele não foi o cara que ficou liderando ali era favorito do início do ano ele não era ele tá se colocando nessa situação e quando ele tem a chance ele vai abraçar ainda quase perdeu a vaga ficou torcendo de fora por uma vaga se o Iago passa uma bateria acabou pois é ele saiu aí imagina se você tem do outro lado um Gabriel e o Iago que seriam favoritos pra irem avançando e aí acabou que deu tudo certo pra ele então eu acho que ele vai chegar leve pra essa final e mordido porque ele ficou fora da Olimpíada não pôde defender o título teve que ficar observando os amigos e rivais ali naquele lugar que ele sonhava em estar que ele foi campeão esse ano em Tearrupa e não pôde ir lá defender o título olímpico dele então eu acho que ele vai chegar motivado mordido e leve porque depois do que ele teve naquele início de ano cara do jeito que ele chega agora pra essa final eu acho que ele vai é um cara muito perigoso por tudo como se construiu essa história até ele chegar nesse momento e aí e aí e aí